Música Lala 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 Phoolوں का Caron का Dharma है एक हजारो में मेरी बहना है सारी उखर हमें संग रहना है Toby chant O que é isso? E na jana dunia não é tuho é deudas Tê-ri pia-se aânkoum é pia-ar que é deudas La 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 E na jana dunia não é tuho é deudas Tê-ri pia-se aânkoum é pia-ar que é deudas A, mereu-pia-se aânkoum é pia-ar que é deudas Ék-hazáro-me, meri behena é Sári umar, hume-sang-rehena é Kool-o-ka-tar-o-ka, fok-a-kehna é La 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 Há lá 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 Há lá 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 Há lá 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 Booli bhali já páni búljia jési tu Pjári pjári já lúki búljia jési tu Há lá 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 Booli bhali já páni búljia jési tu Pjári pjári já lúki búljia jési tu Dédhi ka mamme ka saba quehna hai Há lá 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 Há lá 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 se você gostou de like e meia e se inscreva no canal e você pode comentar que você gostou de como você gostou e eu gostei de mais um vídeo para que você gostou